A CIDADE NO BRASIL Todo lá vive contente Vivo pobre, o burguês É pequenina talvez Mas cabe lá toda a gente Melhor eu nunca vi do que a rua onde nasci Rua pobrezinha mas com uma graça infinda É humilde, bala aldeia Embora digam que é feia Cá pra mim é mais linda É humilde, bala aldeia Embora digam que é feia Cá pra mim é mais linda Não há ódio nem maldade Tudo ali é singeleza Não pode haver na cidade Rua assim tão portuguesa Nada tem que seja novo Essa rua da jantelha Ai ali canto e me comovo Pois é a rua do povo Que labuta e que trabalha Melhor eu nunca vi do que a rua onde nasci Rua pobrezinha mas com uma graça infinda É humilde, bala aldeia Embora digam que é feia Cá pra mim é mais linda É humilde, bala aldeia Embora digam que é feia Cá pra mim é mais linda Melhor eu nunca vi do que a rua onde nasci Rua pobrezinha mas com uma graça infinda É humilde, bala aldeia Embora digam que é feia Cá pra mim é mais linda É humilde, bala aldeia Embora digam que é feia Cá pra mim é mais linda Cá pra mim é mais linda